Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai, Pique Mandelão A novi é se ninguet ar, a peita é son, nunca fone de falar, a novi é levante e se faz, quer brincar de pique Mulher é um bicho louco que te engana, te leva pra cama, ainda fala que te ama, caralho Por isso quando eu pego essas putas, eu meto a porrada e depois largo na rua ... Tudo deu, mulher é um bicho louco que te engana Te leva pra cama, ainda fala que te ama, caralho Por isso quando eu pego essas puta Eu meto a porrada e depois largo na rua Tudo deu A novinha se liga na terra Perto ou não sou no confor de falar A novinha é fúgio zenifado E quer brincar de pique, tá A novinha se liga na terra Perto ou não sou no confor de falar A 9 ela é puta, só foda e quer brincar de pique Mulher é um bicho louco que te engana Te levar pra cama, ainda fala que te ama Caralho, por isso quando eu pego essas puta Eu meto a porrada e depois largo na rua Mulher é um bicho louco que te engana Te levar pra cama, ainda fala que te ama Caralho, por isso quando eu pego essas puta Eu meto a porrada e depois largo na rua Tudo deu